E aí pessoal, como eu tô cansado, tudo molhado aí, ó, suor, ó pra aí, ó pro meu rosto. Descendo água do olho, eu tô chorando. Eita, de pé, viu, correndo de pé, sem tarefa de terra, matando a ficha aqui na beira do morro aqui. Aí, ó, eu vim conseguir pegar eles aqui, ó, na mata fechada aqui, foi porque eles entrou aqui no cipó, chocaram o preso aqui, que foi que eu peguei. Corri, 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 que a garganta secou, tá respumando, tô até rouco, tanto gritar os cavalos. Olha a minha perna aí, como é que tá aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aí, ó. Deixa eu ver aqui. Olha aí como é que tá a minha perna, ó. Olha o lapão de fora a fora aí, ó. Correndo e no mato. Imagina aí, você de pé, correnta de um cavalo pra atar o cavalo, imagina como não é a coisa. Tá aqui na pegada aqui do bicho aqui, tu adora. Já tem dois dias, eu correndo sozinho aqui pra pegar, não consegui pegar não. Mas hoje eu vou matar ele na vaquejada. Fiquei lá no areão, lá na terrona, braba lá, no areãozão da vaquejada, que ele vai me pagar. Quer dizer, pra correr ele ganha. Bora ver se ele vai aguentar a vaquejada. Só sai de cima dele quando a barriga dele estiver minando água, quando vai pro chão tiver um buraco cavado, a barra de um palme. Eu só saio de cima dele amanhã, boto ele pra dormir no morão hoje. Hoje, amanhã, três dias em seguida, só tá de segunda-feira. Que eu quero ver ele não aguentar. Se ele vai ficar assim nessa vaquejada de novo.